Em Ferraz de Vasconcelos, as escolas terão um projeto que estimula o raciocínio lógico. Os alunos e professores vão receber esse material didático para vários conteúdos interdisciplinares. A Secretaria de Educação anunciou esse projeto Upper Mind, ou Academia do Mind, Cérebro, que vai estimular o desempenho dos alunos por meio do raciocínio lógico e os professores e gestores já tiveram a capacitação na última segunda-feira na ETEC do Jardim São João. É pelo segundo ano consecutivo que isso está rolando, são estudantes do primeiro ao sexto ano do ensino fundamental e mais de 11 mil crianças terão acesso de maneira lúdica, objetiva, atividades com ideias diferentes e interessantes sobre as situações rotineiras para treinar mesmo o mindset, a cabeça, a mente, com os desafios do cotidiano. Além disso, ministrado pelo professor Roberto Campos, o Upper Mind, é uma formação que destacou, além das capacidades dos pensamentos lógicos, as competências socioemocionais que também são importantes nesse processo para todos os professores da rede de Ferraz de Vasconcelos.